Projeto Toy Tales, a equipe capturada do Game Studio, eu sou o Rodrigo, Game Design, temos também a Mariana Abad, fez a parte de arte, o Denis foi o músico, temos aqui o Rodrigo Kern, que é o programador, Vinícius Caires, programador, Valdez, arte, 3D e 2D, aqui que está filmando é o Douglas, programador, aí temos aqui o Alan Alaira, programador, e ali temos o Valdez Punha, que é o nosso produtor, Game Design, arte gráfica e programação. É, também é o jogo, agora que está, acabou, a mão para lá, ele não está pronto, mas a ideia principal dele é o mistério. Tu está, é um robô, e você está correndo atrás da, da fada, com uma tocha na mão, é um minuto 2, tá bom, tudo isso, tá certo? Tchau, tchau, tchau. Bom, eu vou estar liberado para você ver a diversão dele lá no site, todo mundo que está participado, está ligado no jogo, consegue isso, a diversão dele.